Sócrates era um filósofo grego. Nasceu em Atenas no ano de 470 a.C. e foi condenado à morte em 399 a.C. Filho do pedreiro Sofronisco e da parteira Fenarete, Sócrates frequentou na infância uma boa escola, onde recebeu ensinos como a leitura de poetas tradicionais, além de música e ginástica. Foi pai de três filhos. No oráculo de Delfos, um importante centro religioso da época, Sócrates foi considerado o homem mais inteligente do mundo. Mas ele discordava disso. Era um homem humilde, tinha amor ao próximo e era a favor da justiça. Ele acreditava que a sabedoria estava relacionada com a humildade intelectual e não com a quantidade de saber. E que a função da filosofia era despertar o autoconhecimento, pois a verdade está dentro de cada um.